A manipulação preparar para o pouso desse engraçadinho, Ed Gama. E aí, meu povo? Tudo bem com vocês, não? Uma pessoa que respondeu não, porra. Eu vim aqui pra conversar, um psicólogo. Eu tô aqui, tô muito triste. E aí, gente? Eu tô feliz aqui. Eu sou nordestino, é muito bom. Ah, vá. Não tinha nem percebido, né? Mas é muito bom ver um nordestino aqui em São Paulo sem ser porteiro ou cobrador de ônibus. Eu fico... Tem algum nordestino aí, não? Você é de onde? Caruaru, Pernambuco. É bom demais você encontrar um nordestino numa cidade que é pior do que a sua. Porque eu sou de Maceió. E nem a pau que Maceió é pior do que Caruaru. Quer ver? Tem escada rolante da Caruaru? Ó, nem sabe o que é escada rolante, tá vendo? Nessas horas que a gente vê. Escada rolante aqui é um negócio que você pisa e ela sobe sozinha. É lindo aquele negócio. Inclusive, se vocês quiserem dar risada, podem entrar no YouTube e botar vídeo de inauguração de escada rolante em cidade do interior. Rapaz, é uma coisa belíssima. Primeiro vem o prefeito da cidade com uma tesoura deste tamanho e corta o laço. Aí corta o laço, aí chama o cidadão mais idoso da cidade pra inaugurar. Aí é sempre um velho... Como é aqui? Bota o pé aqui, hein? Como é? Eita, meu Deus, subiu aqui, olha. Subiu aqui, subiu. É ótimo. É bom demais. Agora, vocês aqui ficam rindo, vocês aqui do sudeste, mas vocês não entendem de geografia, não. Porque sempre que eu digo que sou de Maceió, vem alguém e fala, ah, você é de Maceió? Conheço muito ali perto de você, Teresina, Piauí. Sua minha senhora, a senhora tem noção de que o nordeste não é um prédio? Porque fica parecendo que é o primeiro andar a Maceió, o segundo andar a Teresina. Não é assim não, minha gente, que funciona. Outra coisa, quando você tá lá no Rio, lá no Rio tem um lugar lindo, que chama Centro de Tradições Nordestinas Luiz Gonzaga, que o pessoal do Rio de Janeiro chama de Feira dos Paraíba. Aqui em São Paulo, você chega aqui, o pessoal diz que tudo que é nordestino é baiano. Quer dizer, vocês acham que o nordeste é uma grande paraíba, cuja capital é a Bahia, né? Eles não têm... Vocês não têm a menor noção. Outra coisa que acontece muito, e aqui tem também, tem um tipo de nordestino que é um nordestinozinho clássico. Que aquele nordestino, em qualquer lugar que ele esteja, ele tá parado aqui, nessa posição aqui. Não é confortável essa porra. Não dá pra entender porque é que ele fica assim. A não ser que ele saia andando desse jeito aqui, ó. Você não consegue entender. E outra coisa que você não consegue entender é as coisas que ele diz. Porque, menino, pra você entender nordestinozinho, você tem que fazer curso. Você vai pedir informação pra ele. Fala, amigo, tudo bem? Tô aqui. Como é que eu faço pra ir pra tal lugar? Rapaz, aqui eu tô aqui. Vai passar pra... Aqui vai passar pra... Aqui vai passar pra... Todo mundo que faz. Aqui vai passar pra... Aí eu disse, o quê? Escada rolante? Ele, não, que eu sou de Caruaru. Não sei o que é isso, não. Agora você ri, né? Agora você se abre.